Antes disso, sempre é bom lembrar, vão mandando o seu superchat, a gente vai separar as perguntas, a análise internacional sempre funciona. Primeiro, o companheiro Rui faz a explicação no início, apresenta a análise no início e depois a gente abre para as perguntas. Os companheiros que não estão habituados à análise internacional, então você pode ir durante a fala do companheiro Rui, ir mandando o seu superchat, mandando suas perguntas, seus comentários, e a gente vai separando para ler até ler na segunda parte do programa. Eu queria mostrar aqui o Jornal Causa Operária, em particular, queria dizer que no Jornal Causa Operária, no nosso segundo caderno que está aqui, é o Caderno de Cultura, Teoria e História, e você tem aqui um especial sempre com matérias baseadas nas análises internacionais. Então, você que tem interesse na discussão internacional, adquira o Jornal Causa Operária, essa edição é a número 1022, o jornal semanal, você adquire o Jornal Causa Operária, e tem acesso a várias matérias internacionais, análises dos acontecimentos políticos internacionais. Se você tiver interesse, eu recomendo, entre em contato na loja do PCO.com, ou então você também, que participa dos atos, manifestações, você pode encontrar o Jornal com os militantes do PCO. Também queria mostrar aqui, rapidamente, as publicações da livraria do PCO. Esse daqui, o Marxismo diante da religião, o suplemento de cultura das nossas edições Causa Operária. Muito interessante, com textos da Rosa Luxemburgo, do Lênin, sobre a questão da religião. Então, esse texto do William Reich, Materialismo Dialético e Psicanálise, esse aqui é o Jornal Livro, o livro na íntegra do Reich, sobre esse tema, muito interessante, em papel jornal, para baratear o custo, o livro está na íntegra. E também aqui, a nossa garrafa térmica, Café, Revolução e Comunismo, essa daqui, do Leão Trotsky, mas você encontra também essa linha, Café, Revolução e Comunismo, do Trotsky, da Rosa Luxemburgo, do Marx, do Engels e do Lênin. Além disso, as canecas também, como essa daqui do Lênin, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. Aqui está, e essa que eu estou tomando aqui, meu cafezinho, do TV Mulheres, que é o programa do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, aqui na Causa Operária TV. Bom, companheiros, é isso, reforçando aí, mande seu superchat, contribua com a gente, mande sua pergunta, vou passar então agora a palavra para o companheiro Rui, para a gente começar mais essa análise internacional. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique, boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros que estão assistindo a análise pela primeira vez, através da TV 247. Nós vamos falar hoje, novamente, do tema das eleições e da situação política norte-americana. Nem precisa justificar, porque, primeiro, é um país, é o país-chave da situação política mundial, e também a situação norte-americana, é uma situação extremamente delicada, extremamente crítica, e merece uma análise constante. Isso sem falar no processo eleitoral, que se desenvolve no meio de uma crise política também bastante expressiva. Bom, os últimos acontecimentos estão marcados aí por um novo fato provocado pela polícia norte-americana, que, na tentativa de prender uma pessoa suspeita de alguma coisa, que não se sabe direito o que é, um negro, eles acabaram... atirando sete vezes pelas costas desse cidadão. O cidadão não morreu, ao contrário do Floyd, que deu lugar à última grande erupção popular nos Estados Unidos. Ele está no hospital, aparentemente ele vai sobreviver, mas, muito provavelmente, ele vai ficar paralisado, não vai poder mais andar. A polícia atirou nele dentro do automóvel dele, pelas costas, e na frente dos seus dois filhos, uma coisa muito expressiva. Existe o vídeo, né? Nós não estamos passando o vídeo aqui por causa de problemas com direito autoral, seria interessante, mas eu aconselho as pessoas a ver o vídeo da polícia atirando nele. Ele foi uma agressão, praticamente foi uma tentativa de assassinato, extremamente violenta e completamente injustificada. Esse acontecimento deu lugar a novas e muito violentas manifestações da população negra e da população pobre, no estado de Wisconsin, na cidade de Kenosha. E aí nós tivemos um segundo acontecimento também muito significativo. Milícias armadas de cidadãos de classe média, na sua maioria brancos, decidiram reagir às manifestações muito turbulentas, queimando o comércio, depredando, etc. Como corresponde, porque perto de um crime monstruoso como esse de atirar sete vezes nas costas de uma pessoa, que é um crime contra a população pobre, particularmente contra a população negra, qualquer resposta é, obviamente, uma resposta legítima. Não há como dizer que a população tem que ficar aí calmamente esperando ser massacrada, ser trucidada, ainda mais diante dos acontecimentos recentes e, em geral, nos Estados Unidos, de assassinato de negros pela polícia, que deu lugar, inclusive, a um movimento próprio, um movimento que se tornou famoso, que é o movimento as vidas negras têm importância, quer dizer, não podem ser desconsideradas. Então, é natural que isso aí acontecesse. Isso foi respondido pela polícia e foi respondido por uma milícia branca, que nós podemos dizer que é, efetivamente, uma manifestação de características fascistas. Dessa manifestação, os elementos civis que estavam participando da contra-manifestação atiraram contra os manifestantes desarmados, mataram duas pessoas e feriram uma. E, pelas notícias na imprensa norte-americana, pode-se perceber que esses manifestantes tinham um entendimento com a polícia. Um jovem que foi autor dos tiros contra duas pessoas, dois manifestantes, foi visto conversando com a polícia, a polícia agradecendo, agradecemos a colaboração de vocês, quer dizer, cidadãos armados para reprimir o resto da população. Nesse sentido, a polícia é plenamente conivente com o que aconteceu. E um desses cidadãos falou, nós estamos aqui com vocês e nós somos 3 mil pessoas armadas. Isso amplificou, ampliou a revolta que continua até o momento. Vamos ver como é que se desenvolve, embora essas revoltas não tenham tido um desenvolvimento político. Vamos tratar desse problema aqui. Elas são extremamente convulsivas, elas sacodem o país num determinado momento, mas depois elas desaparecem, elas se acalmam, porque não têm efetivamente uma diretriz política. É um protesto espontâneo da população, irada contra esse massacre permanente da população negra. Mas fica claro que o que nós temos nos Estados Unidos é uma situação que beira a guerra civil. Se houvesse no país, por um lado, uma organização revolucionária poderosa, essa situação poderia facilmente se transformar numa situação de tipo revolucionária. Se a guerra norte-americana não estivesse esmagada como está pelas artimanhas e pelos expedientes utilizados pelos neoliberais, isso poderia resultar também numa mobilização da classe operária contra o Estado norte-americano. É uma situação extremamente delicada para o imperialismo norte-americano nesse momento. evidentemente que o imperialismo conta em conter as revoltas, que não se desenvolvem, não têm sequência, e esperar que a coisa se acalme. É uma expectativa relativamente complicada, porque o que nós temos visto é que, embora a primeira onda de manifestações tenha se acalmado relativamente e rapidamente se realizou uma segunda onda de manifestações. Quer dizer que o fogo não foi completamente apagado. Existe lá uma situação de tensão nos Estados Unidos, que é uma situação importante presente para entender o conjunto da situação política. Eu tive a oportunidade de ler uma matéria de um articulista da esquerda norte-americana, nós estamos falando aqui de uma esquerda bem de tipo pequeno-burguesa, uma esquerda que é ligada em alguns casos até o Partido Democrático, do site que eu indicaria para quem quer informações sobre os Estados Unidos, a posição da esquerda, chamado Common Dreams. E essa matéria me surpreendeu pela maneira como esse cidadão coloca o problema que eu considero que é uma maneira correta. O título da matéria é o seguinte, isso parece os começos de uma guerra civil. Então ele explica que a atitude da polícia é sempre essa, não dá para atribuir de forma nenhuma o que aconteceu com esse cidadão, Jacob Blake, que é o homem negro que foi alvejado pelos policiais, não dá para se confundir sobre que isso daí seria um acidente isolado ou o resultado de policiais que não cumprem a lei ou coisa do que o vale. ele mesmo assinala que isso daí é o procedimento padrão da polícia norte-americana generalizada, quase que uma atitude institucional. Em segundo lugar, ele destaca bem a presença de elementos armados contra a manifestação. é importante esse fator porque na realidade o que ele destaca e eu considero que está correto é que se trata de uma guerra civil unilateral. A população negra protesta porque ela está sendo massacrada, isso daí já é um sinal de guerra civil. Nós temos que lembrar que nos Estados Unidos não são apenas esses assassinatos que acontecem, mas há uma gigantesca população carcerária maior do mundo, cerca de 3 milhões de pessoas, das quais a maioria são negros. Então, nós temos uma situação de repressão, de violência policial e tudo que realmente mostra, primeiro, que o regime político norte-americano é uma ditadura, não há mais como espalhar aquela fantasia que a direita espalhava em épocas anteriores de que nos Estados Unidos é o país mais democrático do mundo, coisa que eu valha. É um imenso campo de concentração e uma imensa máquina de repressão contra a sua própria população, que se acentuou na medida em que as condições de vida da população norte-americana e, logicamente, da população negra norte-americana se deterioraram rapidamente devido à crise econômica. Devido à crise econômica e devido à maneira como o governo norte-americano e a burguesia norte-americana trataram o problema descarregando a crise com toda a força sobre as costas da população. Então, nós temos aí uma guerra civil não declarada, uma guerra civil unilateral que é a guerra civil da população de classe média, direitista, ultraconservadora, de extrema direita, inclusive, que apoia o atual presidente Donald Trump contra uma população que reage de uma maneira violenta, porém, sem uma perspectiva política clara contra esses acontecimentos. e, diante dessa reação, que é uma reação que é poderosa, que tem a sua importância, que pode desequilibrar o regime político norte-americano, a extrema direita impulsionada pela propaganda do próprio governo norte-americano, de inúmeras organizações de extrema direita, enfrenta os manifestantes, abala nas manifestações. uma questão interessante que essa matéria coloca também é que a conclusão que é a seguinte, que na medida em que os manifestantes estejam desarmados, eles vão perder. É uma conclusão muito significativa, vinda de um órgão que não é revolucionário, que não prega nenhum tipo de violência revolucionária, nenhum tipo de luta armada, de coisa, nenhuma coisa parecida com isso, até eles chegaram à conclusão de que se você faz uma manifestação sem armas, você vai perder porque o outro lado está completamente armado, completamente organizado para destruí-lo, como aconteceu nessas manifestações que continuam. Nós vimos aí que há uma tendência em diversas partes dos Estados Unidos, da população negra, dos movimentos negros, a se armarem contra isso, o que acentua ainda mais essa tendência à guerra civil. Bom, é nesse quadro que nós vemos aí o desenvolvimento da eleição norte-americana. A eleição norte-americana se desenvolve no marco de uma situação de aprofundamento dessa crise de polarização política no país. Nós não devemos nos enganar sobre isso, que o que nós temos aqui não é apenas uma luta da população negra contra o regime político imperialista norte-americana. Basta observar as manifestações e nós vamos ver que nas manifestações há muitas pessoas brancas também. Quer dizer, é uma crise que está levantando determinados setores da população pobre, da população trabalhadora norte-americana contra o regime político. Existe aí uma tendência muito séria, portanto, a polarização. Essa tendência à polarização é o resultado, isso daqui é um aspecto chave de qualquer análise sobre os Estados Unidos, mas de um modo geral sobre os países ditos democráticos, é um resultado da decomposição do sistema político tradicional desses países. Nós vimos aí depois do fracasso do governo Bush, que foi apoiado também pela ala mais poderosa do Partido Democrata, da qual o Joe Biden é um representante, a Hillary Clinton é uma representante, nós vimos aí que houve uma completa decomposição do Partido Republicano, com o surgimento do T-PART, com o surgimento de várias organizações de extrema direita, a tal ponto que a ala tradicional desse partido acabou sendo colocada para escanteio e o Trump se transformou em presidente dos Estados Unidos. A vitória do Trump dentro do Partido Republicano mostra a crise em que esse partido está. É um partido que está perdendo as características do passado e se transformando na realidade numa espécie de federação de grupos de extrema direita. Já no Partido Democrático a crise é bastante evidente, muita gente acompanhou a eleição primária com o Joe Biden e o Bernie Sanders. O Biden só pôde ganhar as eleições devido ao enorme apoio que ele teve do mercado financeiro internacional e isso daí vem gerando uma crise. Alguns setores da esquerda se recusam a apoiar o Biden apesar de toda chantagem política que existe em torno da ideia de que é preciso derrotar o Trump a qualquer custo. Alguns outros setores estão tentando montar partidos ou ingressar em outros partidos. Surgiu a proposta não, um movimento para a formação de um chamado Partido do Povo, o que mostra que a tendência de desagregação dos democratas é muito grande. O Joe Biden é um elemento da direita desse partido, ele é praticamente um republicano, não há sentido em falar que ele é um opositor de esquerda ao Trump, ele é um opositor de direita, ele representa o mercado financeiro, ele representa os grandes capitalistas e ele é apoiado inclusive pelas pessoas que trabalharam junto com o Bush e até o próprio Bush praticamente declarou apoio ao Joe Biden. Isso nas eleições a população de um modo geral não tem alternativa política. É óbvio para qualquer observador que a esmagadora maioria da população norte-americana independentemente de como eles vão votar não vê nessa eleição nenhuma expectativa. Se o Joe Biden ganhar, ele vai se defrontar com uma oposição grande da direita, o Trump que acaba de realizar a convenção nacional do partido republicano já declarou que o Biden é um anarquista que vai levar os Estados Unidos para o socialismo, para o caos, para a desordem, etc. E o Biden procura se defender não apelando para mobilização popular nem nada que não faz parte do programa dele, mas ele procura se defender apelando para uma política extremamente conservadora. Ele é um candidato que não representa absolutamente a polarização do lado esquerdo da situação. Se o Biden ganhar, tanto o Trump como o Biden, qualquer um dos dois que ganha as eleições vai ter que se defrontar com essa situação de extrema polarização. O método do Trump vai ser lançar uma parte da população mais conservadora, branca, dos setores evangélicos mais direitistas e tudo mais, contra essas mobilizações, contra a esquerda, no sentido de manter a situação sob controle. Se o Biden ganhar, ele vai ter que praticar uma política de pacto social, que ele também não pode levar muito longe, uma vez que a política econômica dele é a tradicional política neoliberal, poderia causar um aprofundamento, inclusive, dessa crise, de tal forma que a situação nos Estados Unidos se transforma numa situação cada vez mais complexa. Num certo sentido, o Biden pode ser um elemento tão incendiário quanto o Trump, talvez até mais incendiário, uma coisa que é muito importante de se levar em consideração diante de tudo aquilo que vem acontecendo. De um modo geral, para resumir o que nós falamos aqui, nós temos aí no principal país imperialista do mundo, o que a gente poderia dizer que é o pivô da dominação imperialista mundial, uma crise histórica do seu regime político com a decomposição dos dois partidos que são, na realidade, os únicos partidos com uma presença política efetiva no país. Os dois estão em crise, os dois estão em decomposição, nós temos uma crise por baixo, se expressa nessas mobilizações, a questão negra nesse sentido é a ponta de um iceberg, como a gente já viu em outras oportunidades nos Estados Unidos. Normalmente, quando a população negra começa a se movimentar dessa forma, isso é o sinal de que há uma tendência, e uma tendência muito forte a que o conjunto da população explorada se mobilice. Os Estados Unidos podem estar ingressando aí numa situação que tende a ser uma situação pré-revolucionária, não de imediato, mas no desenvolvimento dos acontecimentos. Uma coisa muito importante a se levar em consideração é que, diferentemente de outros momentos, isso daqui indica de uma maneira muito séria a gravidade da situação, diferente, por exemplo, de 1968, quando o Estado tratou de controlar toda aquela mobilização dos estudantes, de grupos armados nos Estados Unidos, grupos revolucionários de várias cores, movimento negro, o poder negro, os pantera negra, diferentemente daquela situação em que o Estado se mantinha relativamente firme e conseguia controlar a situação, nós vemos também como um sinal muito intenso de desagregação do regime político norte-americano o fato de que a burguesia começa a apelar para a população armada, ou seja, para uma mobilização das classes médias contra os setores populares, isso é relativamente uma novidade, é um sinal da intensidade da crise, mas também deve ser levado em consideração que se o movimento dos trabalhadores, o movimento negro, os movimentos populares, não se colocam à altura do desafio que esses grupos armados representam, se eles continuam atrelados à política direitista e pró-imperialista do Partido Democrático, se eles não procuram se organizar para enfrentar de armas na mão os grupos armados, se eles confiarem na polícia e no judiciário, coisa que os negros não têm muita propensão a fazer, mas se a política for essa, eles não se colocarão à altura do desafio e vão acabar sendo esmagados pela extrema direita. Nós temos que entender que à medida que a situação se torna mais revolucionária, existe a possibilidade tanto de uma vitória da revolução como da vitória da contra-revolução. A presença explícita da contra-revolução nas ruas, na forma de cidadãos armados de extrema direita atirando em manifestantes desarmados e tudo mais, mostra que a situação evolui muito claramente nesse sentido, que o Estado está perdendo o controle, a polícia, por exemplo, está completamente desmoralizada, o poder público fica acuado com a questão da polícia e os cidadãos saem às ruas para enfrentar os cidadãos que eu digo são os famosos cidadãos de bem, pessoas de direita, saem às ruas para enfrentar de armas na mão a mobilização. Esse quadro, logicamente, que requer uma política que está muito distante tanto do Partido Democrático, que é um partido Partido Democrata, que é um partido imperialista, como da maioria da esquerda norte-americana, que tem uma posição de conciliação, pacifista e tudo mais. É o momento em que se coloca a necessidade de uma posição política mais audaciosa, mais enérgica, tanto no sentido da formação de um partido próprio dos trabalhadores, dos explorados, como também no sentido de enfrentar o fascismo. A presença da extrema-direita nas ruas acentua de uma maneira extraordinária o caráter bonapartista e ditatorial do regime político norte-americano. é uma operação, um sistema, um mecanismo, melhor dizendo, de contenção extrema das massas dentro do regime político. No que diz respeito ao Partido Democrático, é muito importante destacar a reação do próprio Joe Biden a esses acontecimentos. Ele se solidarizou com a família, não condenou os policiais, falou que a justiça será feita, seja logo por isso, e condenou de uma maneira muito firme as mobilizações. Ele, inclusive, descaracterizou, no melhor estilo da extrema-direita, as manifestações como um protesto. Falou, não é um protesto, é violência sem sentido e desnecessária. Então, essas declarações devem servir como um alerta para a necessidade da população se organizar politicamente num partido independente da burguesia. Enquanto a maior parte da esquerda continuar a reboque da burguesia imperialista, ainda que seja do Partido Democrata, isso é um beco sem saída para a luta das massas. E a luta das massas também não consegue encontrar uma via de desenvolvimento amplo porque não tem uma direção política e uma perspectiva política, um programa político. Não tem palavras de ordem para enfrentar a situação. Então, esse é um impasse, um impasse muito importante que os trabalhadores norte-americanos terão que resolver no próximo período. Henrique. Bom, vamos lá, companheiros, a gente, só reforçando, então, queria lembrar todo mundo que a gente está pela primeira vez aqui, todas as sextas a partir de hoje, transmitindo simultaneamente a análise internacional na Causa Operária TV e na TV 247. Mande aí o seu superchat com as perguntas, com os comentários, seja membro dos dois canais, contribua com uma imprensa independente. Mandar um boa tarde para a Ângela de Almeida Souza, para o Rafael Burkert, para o Eliseu Delziovo, Vanderlan Sambuque, Eliana Gregolini. Boa tarde aqui para os companheiros que estão assistindo na TV 247, Giração Nascente, Focinho Curto, Antônio Rodrigues e da Causa Operária TV agradecer o superchat da Irma Jazewski, muito obrigado pela contribuição e também fazer a pergunta do companheiro Jair Lopes. Rui, o que você pensa sobre a convenção do povo que vai ocorrer dia 30 para fundar o Partido do Povo lá nos Estados Unidos? O partido diz se opor ao fascismo e ao neoliberalismo. Bom, eu não analisei profundamente as características desse partido, é uma coisa muito importante e nós provavelmente vamos falar disso aqui nos próximos programas, mas algumas coisas podem ser ditas desde já. Primeiro, mostra muito claramente a crise dos partidos tradicionais. Quer dizer, há um setor que entendeu que é preciso organizar o povo de maneira independente dos partidos imperialistas. isso daí dá a impressão à primeira vista de que é uma iniciativa um pouco mais honesta do que uma iniciativa que foi feita muitos anos atrás por pressão dos trabalhadores de criar um partido de trabalhadores, um partido labor, se chamava, se não me engano, Socialist Labor. que acabou sendo uma fraude porque esse partido não lançava candidatos para apoiar os candidatos do Partido Democrata. Aqui parece que não, aqui parece que nós estamos diante de uma crise e que as pessoas que estão formando o partido efetivamente discordam, estão revoltadas contra a política do Partido Democrata, perceberam que isso é um beco sem saída, que é necessário uma iniciativa independente. O que a gente precisaria verificar é exatamente qual é o programa desse partido, não tive oportunidade de ver isso ainda, e qual é o apelo que ele tem para os setores trabalhadores e tudo mais, quais são as classes sociais, quais são as camadas dentro das classes sociais que efetivamente apoiam esse partido. e é importante dizer o seguinte, em se tratando de um partido do povo, no caso, como eles chamaram, é muito importante que esse partido seja um partido que esteja baseado na classe trabalhadora, que tenha como objetivo organizar a classe trabalhadora. Povo é uma palavra muito vaga. Povo, dependendo de como você entender a palavra, pode ser qualquer pessoa que viva num país. Eu entendo que esse partido quer dizer o povo, não a burguesia, não os ricos, o povo mais pobre, mas o povo mais pobre inclui a classe média e a classe trabalhadora. Então, por exemplo, qual é a definição que esse partido vai ter? Vai ser um partido da classe trabalhadora, vai ser um partido da classe média que vai buscar um apelo para a classe trabalhadora, etc. Se não for um partido de trabalhadores, a iniciativa acabará sendo frustrada. De qualquer maneira, eu acho importante porque mostra um caminho, abre um caminho, mostra para todos os setores políticos que estão descontentes e até mesmo revoltados com a política que foi levada até agora, se encontram sem alternativa política, sem perspectiva, mostra um caminho que é de construir um partido próprio. Então, isso deveria ser cuidadosamente analisado e, mesmo que essa primeira iniciativa fracasse, ela deverá abrir caminho para outras iniciativas. Eu acho que nós estamos diante de uma evolução que conduz à criação de um partido de trabalhadores. eu acho que o partido do povo nesse caso indica, se ele não é a materialização dessa ideia, ele indica a necessidade e a tendência real de que isso venha efetivamente a existir. Bom, Rui, só uma pergunta que tem a ver com esse tema do companheiro Eugênio Costa, fazendo a pergunta direto lá da transmissão da TV 247. Esse partido do povo possui lideranças trotskistas? Então, eu não saberia dizer. Eu fico devendo aí aos companheiros uma análise mais detalhada desse partido. Eu vi, li algumas matérias, mas a informação que eu tenho não é suficiente para fazer uma análise. Bom, outra pergunta do companheiro Jorge Serafim. O PCO defende mobilização popular como medida de combate à direita no Brasil. Nos Estados Unidos, mobilização existe, mas sem liderança e por isso produz pouco resultado. Sem liderança, a manifestação será frustrada? Sim, sem dúvida nenhuma. Os manifestantes, eu acabei não falando isso na exposição principal, alguns setores aí que são mais organizados, há várias organizações dentro desse movimento, logicamente. A explosão da população não é liderada aparentemente por ninguém. No caso, nessa cidade aí, é uma explosão decorrente da indignação com o acontecido. Mas há muitas organizações que participam aí, algumas muito moderadas que procuram conter a mobilização, outras mais radicais e tudo mais. Algumas organizações estão chamando aí uma marcha para Washington. Ou seja, uma coisa que, é como no Brasil você chamar um ato público nacional em Brasília, só que nos Estados Unidos é um pouco mais excepcional, grandes atos públicos dessa natureza. É uma, logicamente, é uma iniciativa e tudo mais, mas não é suficiente. Seria necessário ter um programa político claro, quer dizer, um programa que colocasse o problema da independência em relação ao Partido Democrata, de como colocar a luta contra o Bush, contra o Trump, de como se posicionar na luta contra o fascismo, o que fazer diante da violência contra a população e ter um programa de reivindicações imediatas da classe trabalhadora, salário, emprego, etc. Isso que é necessário. Os sindicatos norte-americanos são extremamente conservadores na sua maioria e não levantam nada. então o que é preciso aí é um partido que levante esse programa. Inclusive, esse partido só pode ser formado a partir desse programa. Porque você fala vamos formar um partido, não quer dizer nada. O que? Formar um partido para quê? Por que? Reivindicação, etc. O programa seria o primeiro passo. Existe aí alguma tendência no sentido de constituir uma direção. A gente viu a luta dentro do Partido Democrata com a ala do Bernie Sanders. O Bernie Sanders tem muitos apoiadores que são bem mais radicais do que ele. Que decidiram apoiá-lo por uma questão de de pragmatismo político. totalmente equivocado, lógico, com esse pragmatismo político. Então, esse problema da direção é um problema sério. Precisaria começar com um programa que tivesse como centro uma definição clara sobre as questões que conduzem à luta pelo poder. Sem isso daí você não tem direção, você não tem programa, você não tem nada. Um programa de meras reivindicações imediatas não é um programa que permita evoluir politicamente. Vamos lá, agradecer aqui ao companheiro Flávio Coelho por ter mandado superchat aqui na Causa Operária TV, muito obrigado, e fazer a pergunta do companheiro Carlos Adustos. A atuação do imperialismo estadunidense na América Latina não é maior, mais ativo durante as administrações do Partido Democrático do que as do Partido Republicano, e aí eu aproveito para fazer a pergunta do companheiro Osmar que está assistindo pela TV 247 que é parecida. Biden tem forte vínculo com fascistas ucranianos, Jorge Soros ajudou a financiar golpe lá em 2014, se Biden vencer eleições vem fogo fascista para países pobres, inclusive o Brasil? O problema não é a diferença de política do Partido Republicano e do Partido Democrata. Existem nos dois partidos um bloco que atua em conjunto. Por exemplo, na época da política do Bush, que era uma política muito agressiva do ponto de vista militar internacional, foi a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão e tudo mais, essa ala do Partido Democrata apoiava o Bush. O Biden apoiou o Bush. Ele apoiou e ele foi um apoiador bem enérgico, inclusive criticando e atacando membros do Partido Democrata, do partido dele, que não concordavam com a política guerreira do Bush. A Hillary Clinton é conhecida como sendo uma espécie de membro da ala dos falcões do imperialismo norte-americano em escala internacional. Quer dizer, existe um grupo, que é um grupo muito importante no governo, que perdeu a eleição para o Trump, mas continuou existindo e continuou atuando no governo Trump. se o Biden ganhar, na realidade é a volta desse grupo ao primeiro plano, que eles estavam no segundo plano com a administração do Trump. O Trump não é propriamente, não tem uma política que seja totalmente contrária a desse grupo, mas ele não tem o mesmo ímpeto. Ele, inclusive, falou de diminuir o financiamento da OTAN e tudo mais. lógico, a política externa norte-americana não é formulada por uma única pessoa. Se aparecer lá um cidadão e falar não vou mais invadir país nenhum, não vou dar golpe em lugar nenhum, ele cai. Mas é evidente que o Trump é bem menos agressivo nesse sentido do que a ala tradicional do imperialismo que está dentro do partido republicano e também está dentro do partido democrata. E essas duas alas se entendem muito bem, eles não são inimigos, tanto que o Bush apoia o Biden, por quê? Porque é a volta dos dirigentes políticos tradicionais à presidência da república. Isso aí mostra como eles têm em grande medida uma mesma mentalidade. O que difere nos dois partidos é a base de sustentação desses partidos, a relação com determinados setores da burguesia e tudo mais. Mas ambos são partidos belicosos, militaristas e tudo mais. O próprio Biden, no discurso dele na Convenção Nacional Democrata, falou dos soldados norte-americanos as nossas tropas, esse papo furado todo de quem está se preparando para invadir algum país. O Biden é um homem que se assemelha ao Bush. Bush se assemelha a Hillary Clinton. o Obama também faz parte dessa turma. De um modo geral, são eles que se revezam no poder exceto uma ou outra coisa, basicamente a mesma política. O que acontece é que os dois partidos estão em decomposição. Quer dizer, a liderança justamente desse grupo em cada um dos partidos está abalada, profundamente abalada. O Trump derrotou a ala do Bush e as alas mais tradicionais, mais conservadoras. E, embora no Partido Democrata eles tenham conseguido derrotar a esquerda, a esquerda visivelmente tem maioria no Partido Democrata. Eles ganharam devido a uma maracutaia. Eles praticamente compraram a convenção democrata. A leitura dos jornais norte-americanos deixa isso aí absolutamente claro. Agora, você compra uma convenção, você dá o golpe na maioria, você é minoria e você dá o golpe e ganha a convenção. Mas isso daí, você vai conseguir manter o Partido Unificado ou o Partido vai se desfazer? A esquerda vai embora? Não vai querer saber? Eu acho que a hora que o Biden, no governo, começar a levar adiante uma política que não vai ser nenhuma política esquerdista, o partido vai começar a fazer água por todos os lados, vai se aprofundar a deterioração do Partido Democrata. E no Partido Republicano a gente vê também que a decomposição desse partido vai a passos de botas e sete léguas. não é pouca coisa. Cada hora que você vê aparece uma ala mais direitista dentro do Partido Republicano. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no Partido Conservador Britânico e outros partidos. A tendência desses partidos a afundar é muito grande. Na Europa, de um ponto de vista geral, esses partidos todos estão em crise. Todos. se a gente pegar país por país, a gente vê o partido da esquerda do regime, que normalmente é um partido social-democrata e o partido da direita do regime estão numa crise muito grande. Em alguns lugares, eles perderam completamente o controle do regime político, o caso, por exemplo, da Itália. Em outros lugares, eles estão governando o balão de oxigênio, no caso de Portugal e da Espanha. na Alemanha, o partido tradicional que é da Merkel, que é da direita, está numa situação extremamente delicada nesse momento, com um crescimento vertiginoso da extrema direita. Então, é muito importante, isso é um dado, é um elemento fundamental para entender a crise, a decomposição do sistema partidário, que é, digamos assim, uma das questões-chave, um dos eixos de organização do regime político burguês. Não dá para governar sem partido, sem pessoas, sem uma relação com as classes médias e o povo. Nós temos que acompanhar essa crise e ver. Certamente, a volta do Biden vai aumentar a pressão imperialista em vários lugares. Por exemplo, a Hillary Clinton, que está radiante com a candidatura do Joe Biden, ela já falou que tem que aumentar a pressão sobre a Rússia. Com certeza, a situação política mundial vai ficar mais tensa com esse povo no poder. Bom, vamos lá. A gente está com o tempo quase se esgotando aqui. Eu vou separar mais uma pergunta aqui do Carlos Moreira, que está assistindo a gente pela TV 247. Ele pergunta o seguinte, qual a semelhança entre a dita frente ampla brasileira e a frente ampla americana contra o Trump? É total. É mesmo o truque. A frente ampla, o que significa? Colocar os fracassados falidos de volta no comando. Esse Biden, ele é uma pessoa que ele é detestado inclusive dentro do partido dele pela maioria do partido. Isso que é o interessante. Ele conseguiu reunir aí com uma política de cooptação, vamos dizer mais claramente de compra de diversos setores do próprio partido, ele conseguiu ser candidato. Mas ele não tem nenhum apelo para essa base. E a esquerda, a burguesia utilizou com sabedoria o Trump como um espantalho para a esquerda. Quer dizer, ou você vota no Biden, ou você vai ter o Trump de novo, essa conversa. É um truque antigo, que o pessoal cai sempre. Porque o pessoal fica muito assustado com isso. No Brasil é a mesma coisa. é pegar os direitistas falidos que elegeram o Bolsonaro porque eles perderam a própria base para o Bolsonaro e colocar esse pessoal de volta no governo para eles maltratarem, massacrarem, espoliarem a população e o país. É uma coisa, tanto num caso como no outro, é uma coisa escandalosa. Porque todo mundo sabe que o Biden não defende o negro, não defende a mulher que são a pegadinha da classe média que está dentro do partido esquerdista, que está dentro do partido democrata, é a mulher, o negro, o LGBT. O cidadão não defende nada disso. Da mesma maneira que a direita brasileira, que pessoas como o Marcelo Freixo, o Fernando Haddad, o Guilherme Boulos, querem apresentar como sendo a salvação da lavoura, não só não defende, como são eles que ficam pressionando o Bolsonaro para atacar mais a população. Quer dizer, mais escandaloso ainda. Próxima pergunta aqui, da Casa Operária TV, do perfil Vitórias da Revolução Cubana, um abraço para eles. O Bernie Sanders pode ser considerado um Lula dos Estados Unidos? Não, o Bernie Sanders não tem nada a ver com o Lula. O Lula é um produto de grandes lutas operárias. O Bernie Sanders é um desses líderes que aparecem aí, porque existe um vazio muito grande, como ele tem uma certa presença, fez uns discursos agressivos, ele capturou a imaginação de um setor esquerdista dentro do Partido Democrata, mas não tem. Ele é um político tradicional, ele é uma espécie de Marcelo Freixo radical, porque o Marcelo Freixo, como a gente vê, é ultramoderado, ele é mais radical, ele fala coisas bem mais radicais. É um Marcelo Freixo, é um Guilherme Boulos, é um político pequeno burguês desses aí, um pouquinho mais sério, um pouquinho com mais conteúdo, mas também ele é ultramoderado. O caso Lula, Lula, Evo Morales, são casos Lula, Evo Morales, Chaves, eles são produtos de uma situação política muito distinta, onde conta a mobilização das massas. Nos Estados Unidos existe um movimento, mas não é que, por exemplo, o movimento que está aí quebrando o país inteiro, não tem o Bernie Sanders como liderança, não vê nele uma liderança. Se tiver um quebra-quebra no país inteiro, é capaz que a burguesia chame o Lula para conversar com o pessoal de medo, como já fizeram no passado, quando teve quebra-quebra no Brasil, parecido com esses dos Estados Unidos, a própria ditadura chamou o Lula e falou, você precisa conversar com esse pessoal, eles estão trocando fogo no país. Bernie Sanders não tem esse poder de fogo. Oi, a gente está com o tempo esgotado, vou fazer a última pergunta, então, para a gente poder encerrar. Agradecer ao Luiz Preza pelo superchat, muito obrigado, companheiro, e fazer a seguinte pergunta do companheiro Laguna Sennheide. Uma eventual guerra civil total nos Estados Unidos, o Estado vai incrementar milícias fascistas contra o povo? Sim, essas milícias fascistas são milícias paramilitares, para estatais, eu acho que sim, não é que vai, eu acho que já está acontecendo, o que existe é que alguns setores da burguesia podem achar que isso daí seja prematuro, mas eu não estou vendo aí, não vi nenhum setor da burguesia se levantar contra os atiradores, etc e tal. O Biden, ele se levantou quando as pessoas estavam fazendo protesto. De um modo geral, se o fascismo chega ao poder, é com apoio da burguesia de conjunto, dos setores fundamentais da burguesia. Beleza. Bom, companheiros, a gente está com o tempo esgotado, eu queria agradecer muito a audiência na Causa Operária TV e também na TV 247, lembrar sempre que a partir de agora, todas as sextas, a análise internacional, às 14h, ao vivo, é transmitida na Causa Operária TV e na TV 247 simultaneamente, então fiquem sempre ligados aí na nossa análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Lembrando, então, que aqui na Causa Operária TV, próximo programa é o podcast Música de Classe, com o tema Moreira da Silva e Bezerra da Silva, uma discussão muito interessante sobre esse tema, e fiquem ligados, então, na nossa programação, na programação da TV 247 também, e contribua com o canal, compartilhe, mande seu superchat, seja membro do canal, contribua com a TV e a imprensa independente, imprensa progressista, revolucionária, Causa Operária TV, 24 horas no ar, é isso, muito obrigado pela audiência, e a gente se vê na análise internacional na sexta-feira, às 14 horas, e na Causa Operária TV a gente se vê amanhã na análise política da semana, às 11h30 da manhã, o companheiro Rui estará com a gente aqui ao vivo na análise política da semana, todo sábado, às 11h30, então até amanhã, e para os companheiros da análise internacional, até sexta-feira, às 14 horas, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri